Quem vai ganhar é o povo, né? Eu não. Eu tô tranquilo mesmo. As pessoas vão ver que tem como mudar aquelas quase 4 milhões de pessoas que estão numa situação de favela crítica, não é de comunidade, não. Tem outras 5 milhões de comunidade. Mas de favela ali, amigo, eu não tô vendo ninguém com verdade no coração pra resolver o problema. Ali tem um problema generalizado de segurança, que começa com a educação. Eu não vejo nenhum candidato falando, eu vou pra cima. Sobre as minhas empresas, pode ficar tranquilo. Eu tenho mais de 40 e não cuido de nenhuma mais, já tem muitos anos. Então isso aí não é problema pra mim hoje. Agora eu quero servir. Já tem servido o povo lá em Angola, na África. Tem servido em diversos outros lugares, outras nações. No Níger, na Nigéria, em Moçambique, nos Estados Unidos. Tem gente precisando de ajuda, acredite, né? A gente não vê no filme, mas tem gente precisando de ajuda. Eu amei ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E eu percebi o seguinte, cara, que se alguém pau na máquina, colocar pressão, tudo vai mudar. Vocês podem esperar que nós vamos ver favela com parede pintada.